Duas motocicletas e dois motociclistas ficaram gravemente feridos em um acidente hoje pela Bahia, num fundo de vale próximo ao Jardim Coati. As vítimas bateram de frente. Os dois motociclistas sofreram ferimentos considerados graves. Érico Gabriel Inácio, de 33 anos, ficou ali, à beira do asfalto. Ele, com um traumatismo crâniano, é o que mais preocupava os socorristas do SEAT e também do SAMU. Já o piloto da outra moto, identificado como sendo Gabriel da Silva Coelho, de 23 anos, apesar das múltiplas fraturas pelo corpo, estava consciente. Um impacto forte na via, são duas vítimas dessa colisão com duas motos. Uma apresenta um traumatismo crâniano, está apresentando uma amnésia lacunar, no momento ele não se recorda de coisas simples, o que ia fazer e para onde estava deslocando. E a outra, passamos para a ambulância do SAMU. E a outra, que está na nossa ambulância, tem uma fratura de punho e também uma fratura de fêmur, fratura fechada. Apresenta também uma equimose, região de olho, aquele arrochado no olho, que pode indicar um traumatismo crâniano, mesmo leve, mas são vítimas ambas que inspiram bastante cuidados. A rua é praticamente deserta. Poucos veículos circulam por ali. A colisão foi tão forte que as motos ficaram destruídas. Uma delas, à frente ali, não dá para aproveitar praticamente nada. E a outra, pior ainda, o tanque acabou furando e o combustível vazou. Cada um fala que estava vindo no sentido da via e teve essa colisão, praticamente foram fechados. Aqui, por ser uma rua até tranquila ou deserta, muitas vezes o pessoal não se atenta muito ao trânsito, para achar que é uma rua até mais tranquila e muitas vezes a gente acaba abaixando a guarda. E acidentes graves acontecem, não é o primeiro que a gente atendeu aqui. Então, se os condutores não se atentarem, que também podem encontrar um perigo nesses locais, que muitas vezes a gente imagina que seja tranquilo, acidentes fatais a gente pode até encontrar nesse local. Em relação ao hélico, que teria o trauma de crânio e está correndo um certo risco? Sim, apresenta um risco, porque já que tem essa parte neurológica afetada, agora tem que passar para a tomografia e, de repente, ele não estava apresentando esse esquecimento da nossa chegada e foi evoluindo negativamente enquanto a gente estava aqui. Então, de repente, pode ser que até a chegada do hospital tenha algum outro rebaixamento e pode ser mais preocupante essa vítima. Eu só não consegui entender como é que duas motocicletas bateram de frente naquele local ali. É uma via morta, cara, morta. Quase ninguém entra, não, quase ninguém não, passa bastante carro, veículo ali. Mas só que não é aquele veículo, aquele trânsito intenso. Não é. Eu passo uma hora, daqui a pouco passa outro veículo ali, mas não existe congestionamento naquele local, para você entender o que dizer. Agora, como é que uma via espaçosa daquela, duas motos baixam de frente, cara? Não dá para explicar. Ainda é no meio, não é bem na curva, não. É quase no meio da via. Falta de atenção. Quem? Não sei, cara, não sei. Agora, duas vítimas com ferimentos ali considerados graves, né? Uma delas com trauma de crânio.